Meu objetivo agora é pescar o salmão Vai, amigão Vamos jogar essa porra com vontade Vai Você errou Aí, acertei a pedra, ok Não tanta vontade Ó, o peixinho descendo Pera, um Dois Três Foi aí, foi nice, hein Será que eu consigo colocar a linha mais no peixinho aqui? Caralho, moleque O peixe saltou, vocês viram? Vem pra cá, fodido Ai, salmão rei Era o que eu precisava Ó Caralho, moleque Salmão rei É, tá bom Nossa, Jazz, o seu carro salvou meu coração Vem, vambora Ué, eu virei Uber agora, amiga? Eu acho que sim Ah, tô levantando de todo lado, na moral Toma esse bofão Ai Caralho Olha, mano Vem cara de todo lado, velho X-Burger Ouvi barulho Seja o que for, não se intimide nem nada Você só precisa ir lá e dar um salmão pra ele Ô, Neném O peixe direto da sua mão, né Ô, Neném Que dó Como é que eu dou salmão pra ele? Eu não sei X-Burguinho Agora demora Ai, meu Deus Vá Agora eu tô afim de relaxar Que desvisa, cara Peguem esse urso para o banho Estão na minha mira Beleza Vai, X-Burger Pega ele, X-Burger Pega, X-Burger Boa, X-Burger Caralho Caralho, X-Burger Nervosíssimo Olha o que ele fez Olha o X-Burger Comendo a cara do maluco Cusão Meu parceiro Ai Aqui é chato Aqui é chato O X-Burger já pegou, maluco O X-Burger solou o tanque, velho Legal O X-Burger Espera aí um pouquinho Já volta o neném Olha ele vindo, olha ele vindo Vem, X-Burger Corre, X-Burger Então, o tanque Eu vou mandar o X-Burger Pelo que eu entendi Ele mata com um só Então Vai dar merda aí Pega lá, X-Burger Eu vou dar uma volta por trás Ou não Porque eu não tenho arpéu Tá, ok Me enganei Ah, finalizei o X-Burger Velho Que merda X-Burger Que tal, X-Burger Nossa, nice Fogueteira Esse cara tá com uma RPG Porque eu acho que é a skill dele, mano Ele deve ser uma outra RPG Pelado, ok Balançando a giromba Sentir o ventinho na minha bunda Que coisa absurda É, entendi Eu entendi, campeão Fica tranquilo Que foguete, para Ah, o carro tá aqui, velho Vambora Tu vai pilotar? Eu vou aqui, então Vamos aqui, é nóis Vamos aqui, é nóis Vamos aqui, é nóis Ihhh É com o céu Ihhh, tá com o céu Ih, tricópteros Quase caiu, hein Boa, já fiz uma missão secundária de brinde, velho Metiu uma missão secundária no meio da missão principal Olha os helicópteros, tudo caindo Olha, olha, olha Ih, negozão Aí que somos como God demais, velho Ih, moleque Chegamos Pega, eu não quero ser identificado, não Não, não quero ser identificado, não moço Nossa moleque, tamo arregaçando os EDNets Papai, respeita O que ta acontecendo ali? Caralho, que fita é aquela tio Vambora ali, vamo arrumar aquela situação ali que ta complicado Puta vida Ai, to pegando fogo bicho E agora é pra desligar essa merda hein meu Ah, trolei Beleza, os caras estavam metendo Eles estavam realmente queimando Ah, olha lá, olha como vem Olha lá quem vem virando esse campo Tu é muito, tu é um imbecil velho Vambora, vai Beleza Eu acabei de esmagar 3 EDNets Olha o arrasante, olha o arrasante Sem medo das arvores É 3, é 2, é 1 Caralho, sério é um? Morre Pimba Tem um helicóptero aqui pra gente continuar a missão depois Os bunker estão marcados no lava Depois de pegar ele é só escolher um lugar e ir Mas o portão do EDN tem uns grupos de caça circulando Olha só, pegamos tudo Vai até o chalé Cooper e o chalé Redtail Caralho, não para de vir cara velho O grupo de captura ta chegando Vambora, 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 vambora VEM FIHÃO VEM FIHÃO Vai, 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 vai Entra aí, entra aí Vai, 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 vai Ai! Ok, calma, confia, confia, confia Eita, fusão Eita, fusão Ok, não confia, não Ok, fui pego Eita, merda, que merda, hein Tô fazendo de novo o teste, velho Porra, de novo Esse aqui é o mais legal, você assusta com os caras Mas eu gosto de você Ah, aumentaram, aumentaram, ok, calma Ah, mano, de novo, velho A gente vai cuidar de uma poça de sangue com um geral morto, olha Eu vou tirar esse maluco, eu não sei se a bazuca vai ser uma boa opção agora Então vamos pegar a mina Não vou chamar não Ela vai ter ângulo pra pegar aquele cara de longe Dentro ali tem reféns Ah, me viram Fudeu Fudeu, fudeu Matei o refém Esqueci, eu matei de novo o refém Que loucura Pronto, libertado Vamos fingir que os dois lá vão ser resgatados, né pessoal Vem, Jess, vambora Hum, aquele helicópter ali pode ser um Pipino e em Jess Não passa Jackson, não passa Jackson, não passa Jackson Olha que jogo bonito Vem, vem, vem Não, não Não me viu, não me viu Ai cei Calma, Jesse Ah, é Como assim, velho Como é que ela caiu? Foi o que eu bati a cabeça dela num galho? Rolou alguma coisa de tipo? Eu acho que sim Vem, eu preciso de você, meu Vem logo, vem logo Para de fazer barulho, porra A gente tá, meu Deus Tamo aqui fazendo full silencinho Ai, já trolou Vai, Jess, faz a sua parte, mata aquele cara ali, vai Nice Pega o outro Vai, garota Nossa, essa mina é muito top Não, vem, me segue, me segue Eu já vi milha de mais um ali, ó Vai embora, vai embora, nem pensa Vem, 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 me segue, me segue, me segue Deu ruim, deu ruim, deu ruim Caralho, esse que é o maluco tombado Bem, o refém tá aqui Caralho, nem precisa Ah Boa, garota Eu quase não precisei atirar, velho O maluco bateu na montanha Tá me emocionadíssimo Boa, claro Então mais uma Mas você deu o seu melhor Nos ajudar a cuidar dos nossos vai ter um grande impacto no moral Quem sabe atrair mais pessoas pra causa Sabia que a Temer tava errada ao seu respeito Parabéns Você é dos White Tails agora Se tiver tempo, tenho mais trabalho Vem me ver na toca do lobo quando puder